Como é que é maldinha? Sejam bem-vindos à estreia de Boom Simulator aqui no canal. Este é um jogo muito divertido que saiu na semana passada, se não me engano saiu na sexta-feira. Um jogo bastante engraçado, um simulador do sem-abrigo. Espero que vocês gostem, se isto vai dar para fazer série, não sei, depende da quantidade de likes que vocês deixarem aí embaixo. Portanto, se quiserem depois continuar a ver mais episódios desta série, rebentem com o botão do like aí embaixo e subscrevam o canal se não são subscritos. Bom, vamos então arrancar, maldito. Espero que vocês gostem mesmo, espero que curtam. Ok, bora, vamos arrancar na velocidade normal. Estou vivo, claro que estou vivo. Bom, este é o Carl, é o nosso carrinho, o nosso amigo. O único amigo que nós temos é um carrinho de compras-falante. Evil Way é uma empresa que faz experiências científicas. Fez uma experiência científica com ele e conosco. Não é? Cortaram metade do nosso cérebro. Por isso é que o gajo só diz... Temos que comer, beber, claro, como é óbvio. Estamos a morrer de fome, estamos a morrer de sede. Então, o que é que vamos ter que fazer? Misticar ao caixote do lixo. Procurar comida. Vai ser isso que nós vamos ter que fazer. Que pá, infelizmente é o que os mendigos fazem na rua, não é? Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Olha, encontramos um pão. Um pão estragado. Vamos ter que comer o pão estragado. Ah, temos que chutar as latas. Eu já chutei, vá. Mas pronto. Um caroço de maçã. Temos que comer. Ah, não muito, não muito. É que temos aqui uma garrafa plástica. Ah, não serve para nada. Temos que procurar água. Ah, isto aqui é a nossa cama. Olha aqui, uma cama. São estes cartões. Ok, temos que chutar os sacos. À procura de algo para beber. Não. Também não. Ah, achamos sucata. Temos que guardar a sucata, malta. Tá. O carrinho também serve como inventário. Eu vou guardar estas tampas, que elas vão ser precisas. Tá. Claro que precisamos. Bom, aqui não há nada. Eu nunca travo nada para beber. Como assim, velho? Tens comida contigo. Ah, então este gajo tem lá a comida com ele e não avisa. Bora, vamos ao carrinho. Vemos o que é que temos aqui dentro. Temos suco de laranja, temos os cachorros quentes, temos as frigideiras que pusemos lá, a frigideira e as três tampas do lixo. Aqui está para transformar em sucata. É para isso que a gente vai aproveitar. Bom, vamos então beber um sumo. Ah, meu, a sério? Tá. Eu não sei como é que um gajo que só diz... Mestre dos pombos. Ah, temos aqui a capoeira do pombo. Só que está toda estragada. As pragas. Ah, há duas facções. É tipo como dois gangues de mendigos. Ok, nós temos que lutar contra as pragas. Ok, um espião. Bora. Temos que guiar o cal. Bora, 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 bora. A gente com o carlo anda muito mais rápido. Ei, olha aí, meu. Eu estou a empurrar, meu. Estou a empurrar o máximo que posso. Tá, já chegamos. E agora? Então, velhote, o que estás a fazer aí? Ok, a primeira fase está concluída. Bugface. Aqui, basicamente, o carrinho é que fala por nós. Porque a gente não fala, não é? A gente só sabe dizer... Também é um gajo que só tem metade do cérebro. Não é normal. O gajo quer 10 dólares para dar informação onde é que está o pombo. Tem uma diferença. Sim? Que diferença? 10 dólares. 10 contos. 10 dólares, vá. Eu queria te mostrar como harass pessoas por dinheiro, por qualquer forma. Agora, vamos ter que pedir dinheiro, não é? Porque o gajo quer 10 dólares. Nós não temos dinheiro nenhum. Begging for money is done in two steps. First, you draw a message on a piece of cardboard. Then you shake your lucky cup in front of some patient. Temos que escrever uma mensagem. Não é como fazem os mendigos. Quanto melhor for a mensagem, mais dinheiro a gente ganha. Pá, só que eu não sou muito bom a desenhar. Acho que sim, meu. Acho que sim. Tá. Agora, temos que desenhar. Não sei, malta. Não sei. Eu vou desenhar aqui qualquer coisa. Bom, malta. Já estou farta de estar a escrever. Fica qualquer coisa assim. Bom, vamos lá. Vamos lá pedir dinheiro. Olha, a polícia não. Uma moedinha. Uma moedinha. Uma moedinha. Bom, porque até quase deu. Olha, dois euros e tal. Dois dólares, meu. Caraças, esta malta está cheia da massa, meu. Esta malta está cheia da massa. Bom, o polícia. Não podemos pedir ao polícia, não é? Como é óbvio. Ah, uma moedinha. Oh, engravatado. Não tens dinheiro. Tens, tens. Claro que preciso comer. Estou a morrer de fome, meu. Uma moedinha. Uma moedinha para ajudar. Faz favor. Obrigado. Bom, afinal, o cartaz não ficou assim tão mal. Obrigado. Bora, 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 bora. Tenho que comer, meu. Estou a morrer da fome. Olha aí, meu. Vais me deixar morrer à fome? Hã? Zé, vais me deixar morrer à fome? Ah. Desculpa, estou em um hurry. Estás com pressa, mas dá-me uma moeda. Olha lá, meu. Vai morrer à fome? Vais me deixar morrer à fome? Cromo. Olha neste gajo, meu. Vou fazer-me um pirito. Ah, ao menos alguém que haja aqui alguém simpático, meu. Obrigado. Epa, esta aqui deu bastante. Bom, mas eu estou a precisar de comer. Onde é que eu vou à comida? Vou aqui. Vamos aqui aos sacos do lixo, não é? Vamos aos sacos do lixo. O que é que temos aqui? Ah, sumo. Eu queria era para comer. O que eu preciso é de comer. É o quê? Não é nada. Pá, mas se calhar vamos comer o sumo, malta. Já ajuda a qualquer coisa, não? Uma lata. Ah, meu. Aqui não tem nada para comer. Malta, vou morrer à fome. Alto, alto. Há aqui um pepino estragado. Bora, vamos a precisar mais comida. Este sumo vou guardar aqui no meu carrinho. Para comer para ver depois. Acho que não tenho aqui mais nada, não? Temos aqui muitos sacos com lixo. Vamos ver se a gente encontra aqui mais alguma coisa para comer. Não. Uma garrafa de água. Anda, calma. Anda para aqui para o pé de mim, meu. Olha uma laranja, malta. Encontramos uma laranja. Parece que está em bom estado. Mais uma tampinha. O que está aqui? Olha um pão. Um pão, malta. Bom, acho que já dá para matar a fome, não? Temos aqui mais um saco com lixo. Não tem nada. Bom, vamos lá, estou a ter com o gajo. Já comi mais qualquer coisa. Ah, vamos ali àquele cachote no instante. Acho que tem ali qualquer coisa. Anda cá, cara. Olha aí mais uma tampa. Ah, não tem nada, meu. Ah, uma cebola. Uma cebola. Calma. Vamos comer uma cebolinha. Calma, Zé, meu. Estou a estar o lixo, meu. Ah, olha o hambúrguer. Bora, 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 bora. Vamos lá ter com o gajo. Já enchemos a barriga. Ah, foi, foi. Vi uma rasca para arranjar os 10 dólares. Ok, temos que ir buscar então o nosso pombo. Onde é que está o meu carrinho? Está aqui. Vamos de carrinho, vamos mais rápido. Bora, 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 bora. Onde é que está o animal? Está ali. Olha lá, dá-me lá o meu pombo, anda. Claro que perdi, perdi o meu pombo. Esquece-me que eu estou de fazer piretos, meu. Também sei fazer piretos, estás a perceber? Olha aqui. Também te faço um piretos, o Chrome. Olha aí que eu vou-te mijar em cima. Olha aqui, eu fui campeão mundial de boxe, meu. Está engraçado, está mal, está o jogo. O que é que vocês acham? Deixem ficar embaixo nos comentários. O que é que vocês acham do jogo? Eu acho bastante engraçado. Não sabemos se é um pombo ou uma pomba, não é? Mas pronto. Ela está um bocado embaixo. Temos que visitar a dona pomba. O pombo. O pombo. Oi. Pá, tu larga o meu carrinho, meu. Se eu te apanho, eu mando-me uma arrochada nessas ventas que engolos essa coisa pela boca abaixo, meu. Vás a perceber? Espera aí que eu já te vou ajudar, meu. Espera aí. Temos aqui o nosso pombo kamikaze. O pombo shuriken. O pombo shuriken. O pombo voador kamikaze. Podemos fazer-lhe upgrades para pôr os explosivos. Eu acho que está muito engraçado, malta. Está muito engraçado. Olhem aqui. Pumba, já está. Vamos voar. Estão vendo como é que se bate a um gajo? É com um pombo. Bora. Vamos então continuar. Vamos à dona pomba. In case you don't remember. Pigeon lady and you go way back. You wouldn't get your special pigeons if it weren't for her prestige. Bora, bora, bora. Vamos acelerar. You haven't visited her much lately though. I hope she didn't forget you. She could be a little weird sometimes. Temos aqui uma semente que faz sem projeito. Olha aí, Zé. É aqui, olhem aqui, 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 dona pombo. Opa, temos companhia, malta. Estes são da outra facção. Da praga. Este matulão, pensa que é um grandão do caraças, mas vai cair como os outros. Olhem, olhem aqui, malta. Não pá. Toma. Já foste? Já. Só falta o grandalhão. Toma. É melhor não te levantares. Estás a perceber? Eu avisei-te. Ah, ainda te vais levantar. Pronto, já está. Já está. Então, eu não agarrei no corpo do gajo. Ai, ai. Bom. Onde é que eu vou pôr o gajo, meu? Onde é que eu vou pôr o gajo? Vamos atirar com ele para ali. Pronto, para o lixo. Bora, vamos então atirar com a... É, olha aí, Zé. Espera aí, meu. Não me mates, meu. Vamos atirar com a dona pombo. Vá, ficas aí, é. É, fica de vexia, fica. Acho que a história do jogo está engraçada, malta. A história do jogo está engraçada. Longo tempo, não se vejo, amigo. Minhas pijões já me disseram o que esses pijões fizeram. Deixe-me olhar para o seu pijão. Oh, que um sinto desculpa. Ele era tão grande. Agora é tão pequeno. Oh, o gajo só diz... Oh. Pois, vamos ver. Espero que sim. Temos que reconstruir o viveiro dos pijões. Era aquela barraca que estava lá na nossa casa, entre aspas, não é? Nós não temos casa, não somos sem abrigo. Ok, temos que ir com ela quando precisar de sementes e coisas para as mascotes que ela tem ali à venda. Será que precisamos de dinheiro, não é? É, se procura lá mais o resto dos pássaros. Bom, mais uma cena concluída. Bora. Vamos ter com o outro gajo. Epá, olha aí, meu. É tratado malto. Este jogo dá para jogar com o comando. Estou a jogar com o comando de uma X-Box 360. Ou podem jogar com o teclado também. Mas acho que com o comando é mais fixe de jogar e mais fácil. Olha, agora vamos ver-te com o palhaço. Não sei, sei lá. Ok, coisas de gresso assim. Quer dizer, toda a gente está a trocar pela outra, não é? Andas sem paciência, pois é. Quando andas no psiquiatra é porque não dá barato de esbanho da bola, meu. De certeza. Parece-me bem. O que é que vocês acham, malta? Entregamos uma coisa gratuita e ele dá-nos qualquer coisa? Ah, meu. Logo vi, meu. Este gajo pôs-me aqui uma porcaria de uma bomba, meu. Temos um minuto e meia para entregar esta porcaria, meu. A sério? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Claro, vamos passar o sinal vermelho. Ah, não, já ficou verde? Acelera, meu. Acelera. Achas? Eu nem sei quanto tempo falta, malta. Nem sei quanto tempo falta. Oh, Deus. Estamos lá ainda? Ainda não chegámos, mas quase. Ai, eu não sei se estou indo para o sítio certo. Estou, estou. Bora, 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 bora. Espera, foi só que foi rápido? Ah. Bom, acho que chegámos a tempo. Claro que era uma bomba. Tu não viste que era uma bomba? Malta, vira, nunca confio em um palhaço. Oh, meu, sério, meu. O gajo nem me deixou arrancar, meu. Ah, e o gajo nem me deixou arrancar. Esta parte não era prevista, malta. Bora, vamos avançar isto. Vamos avançar isto. Quanto tempo temos? Você pode me dizer tanto? Eu não consigo ver o display. Bora, 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 malta. Estou a chegar. A ver se esta vez consigo fugir da bofia. Sem ser apanhado. Bora, 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 bora. Vamos dar o fuck out aqui. Calma, calma, meu. Bom, será que já despistabes a bofia, não? Acho que sim. Já está. Bom, eu preciso de comer. Estou a ficar com fome. Não é que temos um caixão de lixo. Ah, temos aqui um. Será que tem cá alguma coisa para comer? Não tem cá nada, meu. Vamos comprar um gelado, malta. Vamos comprar um gelado. Ah, também não podemos comer só coisas do lixo. Olha, mais uma semente. O que é que tu queres daqui? Eu não quero nada contigo, meu. Ah, o que é que este gajo quer, meu? Eu tenho mais que fazer que estar a aturar, meu. Por que é que este gajo não vai lhe dizer o que quer a eles? Yes, I suspect that words might be a tad too hard for those empty-headed brutes to understand. A simple gesture seems to be an order universal. Não é mais nenhuma bomba para não. Oh, if only I knew such a sign. Ha, 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 ha. That's it. Great thinking, my boy. However, decorum prevents me from presenting such cruel gestures. So I need you to be my... O que é que queres que eu vá fazer um piretão bofe? That's my disapproval straight in the face of the law. And you will be adequately rewarded. Oh, and be sure to confront them in quick succession. Although simpletons won't connect the dots. Getting rewarded for flipping off the police? Count me! A sério, dar o dedo à bofe? Eu só vim à procura era de comer, meu. Mais nada. Ora, um sumo estragado. Bom, parece que temos uma nova missão. E morreu. Eu sabia que isto ia correr mal. Bom, não interessa. Eu não vou estar agora a andar a... A fazer piretes à polícia, meu. Eu quero é comer, que eu estou cheio da fome. Não há aqui comida. Bom, temos aqui mais um caixote. Ah, um chinelo, meu. Para que é que eu quero um chinelo? Eu quero é comer, meu. Um brinquedo. Ah, estão ali uns sacos com lixo. Garrafa. Bom, mais um sumo estragado. Pá, tem que ser, malta. Tem que ser. É o que há. Um gajo tem que aproveitar o que há. Bom, aqui não temos nada. Bora. Ah, temos aqui, é verdade. Temos. Temos aqui um cachorro quente. Vamos comer um cachorro quente. Oh, todo esse açúcar rochou fora. Tá, bora, 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 bora. Vamos para a outra missão. Vamos lá ter que o gajo. Está da frente, meu. Pá, a cena da bof eu faço dois. Alto. Mais à frente, mais à frente. Ok, tenho que largar o carrinho. Opa, olha aí, meu. Quase me assustavas. Olha, deu-nos uma máquina para fazer reciclagem. Isto é para fazermos sucata, malta. Ah, temos pontos. Ah, deu-nos aqui mais cenas. Ah, armazénos ítems no carro. Ok. Isto é o que? É cartão. E madeira. Está. Construir a mesa de construção. Error, error. Mano, você é estranho. De qualquer forma, se você quiser fazer reciclagem de preparo, você vai precisar de um trabalho. Por que não construir isso primeiro? Ah, ok. Temos que fazer uma mesa de trabalho. Produção. Mesa de construção. Vamos pôr aqui mesmo. Está. Só quero um. Não dá para fazer só um. Agora, take the repair kit and use it on the broken pigeon tube. Ah, ok. Onde é que está? Temos aqui. Pegar um. Vamos pôr aqui. Agora, você pode comprar materiais do Sr. Gelo. Ok. Olha, temos aqui a cena do pombo. Agora, podemos aprimorar o pombo. Claro que estou certo. Podia ter corrido mal. Não ainda fui... Bom, acho que isto vai ser a próxima missão. Ok, vamos só aqui fazer os pontos de vantagem. Há aqui pontos de vantagem que a gente pode desbloquear. Podemos aumentar a saúde máxima, aumentar a resistência. Aumentar as chances de conseguir melhores itens e aumentar a questão da base e do combate. Eu vou aumentar aqui o combate do pombo e a quantidade de experiência. Também vou aumentar isto, ok. Acho que é o que vai ser mais importante. Bom, agora, aqui nós podemos fazer upgrade aqui nisto tudo. Podemos dormir. Podemos fazer aqui muita coisa. Ok. A ideia do jogo é nós construirmos aqui então uma base e conseguirmos aumentar. Este então foi o primeiro episódio de Boom Simulator aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham curtido. Deixem ficar o like se curtiram. Se querem ver mais episódios. Subscrevam também o canal se não são subscritos. Fiquem bem, malta. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.